Qual que é a pior gordura do mundo? Todo mundo tem um medo louco de gordura. Já não se come mais gordura. É, pois é. A pior gordura do mundo é a gordura trans. O que é uma gordura trans? É uma gordura que foi modificada estruturalmente. Onde é que está a gordura trans, Pedro? Está em todos os óleos vegetais. Praticamente todos eles têm uma quantidade enorme de gordura trans. Porque a luz faz gordura trans. O calor faz gordura trans. Então isso aí é muito complicado. Os óleos, os óleos, os óleos, os óleos vegetais industrializados são praticamente todos riquíssimos em gordura trans. A gordura trans é muito perigosa. Ela é uma gordura que a molécula dela está fora da estrutura padrão que a sua célula aceita. Por isso é que faz muito mal. Então essa é a pior gordura de todas. Gordura vegetal hidrogenada. Essa hidrogenação das gorduras, ela faz a gordura se tornar trans. Isso aí é muito maléfico. Então quando você pensa nisso, todos os produtos de padaria são feitos com gordura trans ou gordura vegetal hidrogenada que você compra nos galões de 20 litros. O pessoal que faz comida, o pessoal que faz pão, o pessoal que faz quitanda, tudo. Praticamente todos eles utilizam essa gordura hidrogenada ou utiliza margarina ou utiliza óleos vegetais. Por isso é o perigo. A gordura original da carne, dos animais, do leite, das vaquinhas que pasta, isso aí é o menor problema que você tem. O pior é que praticamente tudo que você come tem a tal da gordura hidrogenada lá, escondida, que você não sabe, você não vê, que você não sabe. Nem te falaram que isso aí faz mal, tá? Pensa em colocar uma chave com um dentinho diferente na fechadura. Ela pode até entrar na fechadura, só que com o tempo vai dar problema e a porta não vai abrir mais, tá? Pensa numa molécula de ácido gráfico, de gordura, modificado lá na sua célula. A célula é feita de gordura, né? Então é uma... É diferente lá aquela molécula, tem algumas coisinhas diferentes na estrutura química dela. Tá, vai formar as suas células, vai fazer parte da sua célula lá, mas com o tempo vai dar problema e toda a doença começa lá na célula. Aí vai proliferando, né? Célula, 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 até formar um órgão, um tecido, e aí você tem problema naquele órgão. Coração, rim, pulmão, fígado, pele e por aí vai. É, a gente é feito de um aglomerado de célula. As células todas em conjunto, trabalhando em harmonia, tá? Imagina se existisse esse negócio de competição entre uma célula e a outra, uma querendo ser melhor do que a outra. Aí não tinha o ser humano, ia ficar aquela coisa esquisita. Só pra você refletir aqui. Gordura vegetal hidrogenada. É a pior gordura do mundo. Você não precisa ter medo da carne dos animais e da gordura que a carne tem, tá? Aquilo ali é que confere sabor àquela carne. Tem gente que compra uma picanha, cara, compra uma picanha e retira a gordura da picanha e joga fora. Oh, mal informação da Guta! Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilha, se inscreva aqui no canal. E aí